Tarde pra gente falar muito de Palmeiras, né, que empatou ontem, mas que continua aí com uma série invicta impressionante. O time do Abel Ferreira realmente não fez um grande jogo, mas segue invicto aí a 16 jogos. Vale a pena a gente deixar claro que são 16 jogos consecutivos sem perder, o que torna o Palmeiras o dono da melhor marca da história dos pontos corridos com relação à invencibilidade, hein? Nunca nenhum clube ficou tanto tempo sem perder na era dos pontos corridos. É o Palmeiras, o Abel Ferreira, cada vez mais perto desse título brasileiro. Vamos falar um pouquinho também, como fizemos ontem, de Corinthians e Flamengo, até porque hoje ele veio. Então ele vai falar aí dessa expectativa. Mil reais do Vampeta em jogo, pressa final da Copa do Brasil, pode tirar tudo que ele já perdeu pra mim, ou pode piorar ainda mais a situação. Boa tarde, velho Vamp! Boa tarde, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Bruno Prado. Vamp, Palmeiras não fez um grande jogo, não fez um bom jogo. Mas essa invencibilidade, tem mais peso até do que o resultado? Ele se tornar aí o clube com mais tempo sem perder na era dos pontos corridos? Boa tarde, pilhado, Mauro, professor Vanderlei, Bruno. Ele começa bem, porque ele veio. Você, por acaso, é que faz a escala? Eu? Não é você que faz a escala, não, hein? Por quê? Do trabalho. Por acaso, ele veio? Não, porque você veio hoje. Ontem você não veio, a gente vai falar de Corinthians e Flamengo. Porque as pessoas têm folga também. Vamos lá, mais domingo eu vi. Eu não. Eu estava em Brasília. Pô, maravilha. Ó, show de bola. Ai, meu Deus. Pô, maravilha. Brincadeira da parte, pilhado. Não, o Palmeiras está com uma gordura muito boa, né? O que me surpreendeu foi o Atlético Ganiense, né? Que ele vem aí, eu acho que já é quatro anos seguidos, três anos, né, Bruno? Três. Tirando a primeira divisão, sem ser ameaçado em ano nenhum, sempre buscando uma vaga ali na escola americana. Esse ano chegou até longe, mas acabou esquecendo o Campeonato Nacional, né? Uma equipe que é muito bem organizada, né? E daqui a pouco, quando acordou para o brasileiro, coisa diferente do que aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza aí acordou, saiu ali da última colocação e o Atlético Ganiense vai tentando sair ali, né? Não é fácil enfrentar o Atlético lá. Você vê que o Fluminense foi lá semana passada e perdeu de três a dois. O São Paulo, praticamente, no ano de 2000, quando estava o Diniz, eu acho que perdeu o título naquela derrota lá em... lá para o Atlético Ganiense, lá, né? E o Palmeiras tem essa gordura, dez pontos, faltando aí sete rodadas para uns. O Palmeiras falta três e dez pontos para você tirar, são quatro rodadas e o outro tendo que ganhar tudo, né? Tranquilo, está afundindo aí, né? O Scarpa indo embora, saiu até ontem meio chateado, mas porque estava jogando bem. Não vejo dificuldade nenhuma, não. O Palmeiras está com a mão na taça. Eu acho que a sequência de jogos difíceis do Palmeiras, ela quer o Santos, quer o Clássico, depois você pega o Atlético Mineiro em Minas e o Botafogo. Olhando a tabela, não tem mais jogo. Porque até o Atlético Ganiense, quando ele for pegar, o Atlético está... Vai faltar quatro dias para jogar a final da Libertadores, ele não deve ir com a cavalaria. Tudo tranquilo, tudo dentro do normal. Agora, pode até haver um certo acomodamento, Bruno, do Palmeiras? Já sou campeão. Já está nítido que o título é nosso. Ou não? O Atlético Goianiense que fez a parte dele e teve uma boa atuação. Eu acho que foi mais um jogo difícil, o jogo que o Palmeiras não jogou bem. Isso acontece, tem as suas oscilações. O Palmeiras vinha de duas vitórias muito fáceis na semana passada, contra o Botafogo e contra o Coritiba. Foram jogos que o Palmeiras venceu sem nenhum problema. E o jogo de ontem foi um jogo mais difícil. O time não conseguiu render tudo o que pode. O Atlético, eu concordo com o Vampeta, acho que não era um time para a Taí. Ele está aí muito porque ele avançou. A Taí, que eu digo zona de rebaixamento. Ele está na zona de rebaixamento porque ele avançou nas Copas e deixou o Brasileiro meio de lado mesmo. É um time chato ali para ganhar deles, principalmente lá em Goiânia. Esse ano em Goiânia o São Paulo já foi lá e perdeu, o Corinthians já foi lá e perdeu. O Flamengo empatou na primeira rodada. Então não é um jogo tão fácil, não. Acho que o empate é normal. O Palmeiras vai ter jogos que ele vai estar um pouco abaixo, jogos que ele vai fazer muito bem. Mas ele vinha de duas vitórias muito fáceis mesmo. E ontem foi um jogo um pouquinho abaixo e perdeu dois pontos. Caiu de 12 para 10 a diferença. Faltam só sete rodadas. Não vai ser ameaçado na conquista do título do Campeonato Brasileiro. Então acho que foi dentro do normal. Uma partida um pouco abaixo do Palmeiras contra um adversário que, principalmente na sua casa, não é um adversário fácil de ser batido, não. O Escapa pode ser, pela quarta vez, o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Ele foi duas vezes pelo Fluminense, uma vez pelo Palmeiras, e é o líder nesse momento com mais assistências nesse Brasileirão. É o jogador mais completo do Brasil hoje, Vambi? Porque a gente já teve muito essa discussão, que eu sempre disse ser o Arrascaeta. O Nilson César acha que o Escapa é o principal jogador hoje do Futebol Brasileiro. Não passou ontem, né, com o corner que ele bateu, passou o Arrascaeta. Sim, ele é o primeiro hoje. Agora, qual é o principal jogador hoje no futebol brasileiro, na sua opinião? É o Escapa e hoje impressiona essa situação do cara poder ser, pela quarta vez, o líder de assistências no Campeonato Brasileiro? Eu sempre gostei do Escapa, né? Tanto que teve aquela confusão quando ele sai do Fluminense, ele fica um tempão parado pra poder jogar com a camisa do Palmeiras, resolvendo um problema na justiça. Daqui a pouco ele é liberado aí, o Abel utiliza ele tipo um ala pelo lado esquerdo. Eu lembro uma entrevista que o Abel deu. Se ele continuasse ali naquela posição, ele chegaria a face à Europa, poderia ser um dos melhores na posição do mundo. Aí com a lesão do Rafael Veiga e alguns jogos jogaram os dois juntos. Sempre foi um meia, bate muito bem na bola. Ontem de novo, falta pra ele, é piada, bola parada. Vai pro North Forrester, cidade lá do Robin Hood, o time lá precisa, viu? Empatou ontem o jogo, 1x1 era pra tomar um varê em casa do Aston Villa, eu tava vendo esse jogo. Ontem ele vai chegar lá no inverno, viu Bruno? Vai chegar lá no invernozinho na Inglaterra e naquele final de ano que tem o... Ah não, vai ter Box Day, né? Tem lá um monte de jogo. É depois da Copa. É o Box Day. É, ele vai chegar lá e o time precisa muito dele mesmo. Principalmente na bola parada. Acho que ele é um dos principais jogadores hoje do futebol brasileiro, sim. Junto com Arrascaeta, Évato Ribeiro, Pedro e Gabigol. O Roger Guedes veio jogando bem, mas não tá no nível desses caras. O Ildo Alberto também tá jogando bem, pode chegar. Acho que tá assim, entre os principais. Entre os três principais. Mas você acha ele ou o Arrascaeta hoje é o principal jogador do futebol brasileiro? Rapaz... Pergunta difícil, não tô aqui pra fazer pergunta fácil. Ainda bem que eu não tenho dinheiro pra comprar os dois, nenhum. Tá bom, qual que você prefere? Hoje? Ah, eu vou ficar com o brasileiro. Ah, é mais porque é mesmo que eu sou Brasil. Não, é porque você é contra o Flamengo, né? Não, não, eu nem pensei em Flamengo. É, é, é. Não, não, eu pensei em ser patriota mesmo, mesmo não indo pra guerra. Se tiver guerra, eu corto os dedos pra não dar tiro em ninguém. Mas eu vou mais pelo país mesmo. Não dá, né? Pra mim o Arrascaeta é tranquilo. Acho o Arrascaeta muito bom, mas eu acho que o Arrascaeta é um jogador de um nível acima, assim. Acho que o Arrascaeta é um cara que tem mais capacidade de desequilibrar jogo, de fazer algo diferente. O Scarpa é ótimo na bola parada. O Scarpa, a gente sabe mais o que ele vai fazer e ele faz bem. Ele sabe que a bola parada dele é muito boa. A gente sabe que ele tem, ele vai acertar quase todos os passos, que ele bate bem de fora da área. O Arrascaeta, acho que ele tem uma coisa mais do imprevisível, assim. O Arrascaeta, ele pode arrumar uma jogada que ninguém espera, meter uma bola diferente que ninguém espera. Então, eu acho o Scarpa ótimo, mas eu acho o Arrascaeta acima. Acho que o Arrascaeta tem um brilho ali que o Scarpa não tem. Também acho, e acho que para o Palmeiras, no caso do Gustavo, será uma perda muito importante. Ele tem mais algumas semanas, né, depois vai embora. O Palmeiras até tentou duas ou três vezes fazer com que ele continuasse, mas era um projeto de vida, pelo menos desde o primeiro momento ficou claro isso. Ele, a mulher, o desejo de morar na Europa, agora vai para a Inglaterra. Mas essa é uma perda importante para 2023. Como o Palmeiras vai resolver isso, tem que aguardar. Quando perdeu alguns jogadores, o Abel, por algum motivo, contusão, enfim, qualquer coisa, ele substituiu e aqueles que entraram não decepcionaram. Até que cobriram bem a ausência do jogador mais importante. Como vai ser para frente, eu não sei ainda. Mas que é uma perda importante, é. É um jogador que foi destacado aqui várias vezes no programa, como destaque do jogo, lances importantes, a atuação dele. Mesmo sabendo que vai embora, não diminuiu a eficiência. Então, eu acho que esse é o detalhe. Eu acho que o professor Abel deve estar pensando como é que vai substituir aquele que vai partir. Olha, eu vou muito direto ao ponto. Eu acho o Escapa um monstro. Pode ir para o quarto brasileiro aí como líder em assistência. Mas eu acho o Arrascaeta bem mais jogador. Jogador, jogador. Eu acho o Arrascaeta mais genial. Eu acho o Arrascaeta mais habilidoso. Agora, o Escapa muitas vezes é mais decisivo. O Escapa com bola parada é impressionante. A gente vai colocar aqui na tela o Abel Ferreira falando sobre essa situação das bolas paradas do Palmeiras. Que ele foi questionado, foi perguntado sobre tantos gols marcados com bola parada. E ele deu essa resposta na coletiva de imprensa. É uma das, não é a única. Eu sei que no total nós temos 54 golos feitos de bola parada. O Flamengo tem 52. O São Paulo tem 50. E o Atlético Mineiro tem 44 golos feitos também. Portanto, não é só do Palmeiras. Esta é uma competição, um campeonato onde se faz muitos golos de bola parada. Não é só o Palmeiras. Mas fico contente. É um grande trabalho que o Castanheira está a fazer. A responsabilidade das bolas paradas é dele. E a equipa tem sabido tirar proveito desses momentos. Ou em jogada direta. Aproveitando os pontos mais débeis do nosso adversário. Ou em jogada combinada, como temos feito. E, portanto, acho que foi o 23º ou 24º golo que fizemos de bola parada no Brasileiro. Temos mais 20 feitos de ataque posicional. E 9 de transição. Nós somos uma equipa que aproveita tudo. Joga de todas as maneiras. E, portanto, é continuar este caminho. O que você estava comentando aqui nos bastidores? Não, eu perguntei para o professor Vanderlei aqui até. Ele já tinha essa informação? Ele já sabia dessa pergunta? Porque eu vi assim na cabeça, ó. não saber que o repórter vai fazer a pergunta. É bola parada? Não, mas o Flamengo tem 52, o outro tem 50, 44. Ah, mas eu acho que do jeito que ele é estudioso, Vamp. Eu acho que ele devia ter isso na cabeça mesmo. Eu acho. Do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Não, eles estão falando. Eu falo tanto que eu tenho bola parada. Vamos ver os outros também. Eu acho que ele tinha tudo na cabeça mesmo. Ele recebe uma carga. Ele não conta, né? Mas ele recebe as informações, registra as informações, se interessa em saber. Isso que ele falou é uma verdade. As equipes, várias equipes usam muito isso. Algumas com mais eficiência, outras com menos. Mas é importante saber isso. E ele termina a resposta dizendo que nós somos eficientes de todas as maneiras. De todas as maneiras, um pouco mais, um pouco menos. Mas significa que ele treina todas as alternativas. Eu acho até... Tem elogia para o senhor ali que não terminou o final da coletiva toda. Ele fala elogia castanheira. Eu acho que é um conciliadinho, né? É. O senhor é um português. Ele fala que o castanheira é responsável pela bola parada. Então, e a gente chegou até quando teve aquele sucesso de perder dois jogadores e ganhar o São Paulo e tal. Ele recebeu até elogios. Eu mesmo falei aqui, poxa vida, isso tem acontecido no Palmeiras em algumas vezes. Ele com menor número de jogadores e vencendo. Talvez, porque a gente não assiste os treinamentos, né? Talvez ele treine até com menos jogadores mesmo. Para saber, automaticamente, se foi alguém expulso, como é que nós vamos nos posicionar. O que eu vou fazer, né? Então, eu acho que tem qualidades. Sem dúvida, tem qualidades. E a resposta foi de um treinador muito atento. Ele também falou, o Abel Ferreira, e aí eu acho legal a gente mostrar, porque quando tem que criticar, a gente critica. O Abel foi muito grosso com o jornalista, eu esqueci o nome dele. Quando ele falou, é por isso que você não é técnico, eu sou. Se quiser ser técnico, vai fazer o curso da CBF. Eu mesmo fui um que critiquei pra caramba o Abel, porque eu não achei a pergunta do garoto nada demais. É um moleque novo, pelo que falaram, se eu não me engano, 20 anos. Estagiário de uma rádio, ele tem 21 anos. E claro que o garoto ficou super sem graça. Se é um maluco como eu, ou se é um cara até mais sério como o Mauro, o Vampeta, vai responder ali na hora. O garoto não respondeu. E o Abel, ele foi muito sujeito homem, porque ele pediu desculpas pro moleque na entrevista coletiva de ontem. Então a gente vai colocar aí, eu acho que tem que reconhecer sim, porque muita gente, principalmente quando é famosa, não, e muita gente quando é famosa, quando é rica, não reconhece erro, não gosta de pedir desculpa. Então tem que reconhecer aí o Abel Ferreira, sujeito homem. E ele deu essa explicação na coletiva de imprensa, pedindo desculpa pro rapaz, que ele foi grosseiro na coletiva. Queria começar esta conferência falando do assunto do Guilherme. Confirmo tudo o que ele disse. Ele fez questão de falar publicamente, confirmo tudo o que ele disse. Falei com ele, pedi-lhe desculpa e ficou tudo resolvido e esclarecido entre nós. E queria que isso ficasse também aqui resolvido e esclarecido aqui. Olha aí, ó. Então, isso foi antes dele responder a primeira pergunta. Ele abriu já a coletiva de imprensa falando sobre isso. É que o Guilherme falou pra todo mundo que ele ligou, pedindo desculpa. É legal, né, Wanderlei? Essa postura também, porque a gente critica, quando tem que criticar. Agora, o cara reconhecer erro, principalmente sendo o Abel Ferreira, o cara que vai ser campeão brasileiro, o novo maior treinador da história do Palmeiras, mostra uma certa humildade, o pezinho no chão. Ele deve ter sido informado que o Guilherme não era o repórter que fez uma pergunta que ele não gostou no jogo entre Palmeiras e Fluminense. A informação é que ele teria confundido e teria dado uma pancada. Houve aquela explicação de que ele não tinha entendido a pergunta. Essa, eu não sei se efetivamente foi isso, eu não sei se essa informação é correta. O que eu acho é que o professor Abel Ferreira já está há algum tempo no Brasil, ele entende perfeitamente. Essa que não ter entendido, eu não sei. Eu compreendo que eu também não entendi a explicação. Com relação ao fato de ter confundido um com o outro, me parece que foi exatamente isso que provocou o pedido de desculpas do professor Abel Ferreira. É isso. Bruno. A resposta ali que ele deu naquele dia foi totalmente desproporcional. A pergunta não tinha nada de... Ele falou sobre a situação, ele ficou com 10 e o time conseguiu se manter bem. Aí o Abel deu uma pancada ali, não sei, bem desproporcional, talvez confundiu com outro cara que ele já tinha alguma bronca, já tinha alguma questão ali do jogo. Ele falou do jogo do Fluminense, pelo menos não foi ele, foi o rapaz, o Guilherme, quando postou ali que o Abel ligou para ele, ele falou que o Abel disse que não foi você o cara do jogo do Fluminense. Aí o Abel confirmou tudo o que foi dito pelo Guilherme ali na rede social. Então, ele talvez achou que era um cara que ele já devia estar esperando para dar uma resposta e deu uma resposta totalmente desproporcional, que não tinha nada. A pergunta é normal. O Abel tem constantemente atritos em entrevistas coletivas e essa aí ele foi totalmente fora do comum e foi muito criticado. Foi muito criticado e acabou dando a resposta agora. Nessa aí ninguém defendeu, nem quem defende sempre o Abel defendeu nessa aí, porque foi totalmente fora do comum, totalmente desproporcional. A pergunta não tinha nada de ofensiva e o Abel deu uma resposta bem ofensiva ao rapaz. Outra coisa que a gente deixou, a gente debateu muito aqui, sobre a possibilidade do Abel Ferreira ser treinador da Seleção Brasileira. E aí o Mauro Betting disse que o grande sonho do Abel é ser treinador da Seleção Portuguesa. E o Abel, sobre isso, ah, se ele preferiria a Seleção Portuguesa, Seleção Brasileira, ele responde, olha, acho que você não irá se ofender ou ficar chateado. As perguntas são todas legítimas e as respostas também, mas não vou responder a essa. Espero que não fique ofendido. Ele não quis falar aí sobre Seleção Brasileira, sobre Seleção Portuguesa e também um outro tema, claro, que o Vanderlei Nogueira sempre levantou, é o Hendrik. A gente tem a sonora do Hendrik, o Abel Ferreira falou sobre o Hendrik, a forma como vai usar o garoto, já estreou como profissional, quase fez gol. É outro assunto que o treinador do Palmeiras falou logo depois do empate contra o Atlético Goianiense. Já falei muito sobre o Hendrik e nós temos que ter cuidado, vocês estão sempre a fazer perguntas sobre o Hendrik. Vocês viram a ansiedade com que ele entrou para fazer gol no último jogo. ele próprio reconheceu isso. Portanto, temos que ter calma. É jogador do Palmeiras, ainda bem, é um grande jogador. Está a treinar conosco há um mês e meio de forma regular e, portanto, eu já falei o plano que nós temos para ele e quando ele for preciso ele vai ser utilizado, como foi no último jogo, quando eu quiser e quando eu entender e quando for o melhor para a equipa. Olha aí, vai jogar quando eu quiser e quando entender que é importante para a equipe. Está certo também, né? É ele que manda, ele que é o técnico do Palmeiras. O que ele fizer, a ordem dele, ele é o chefe lá, mas nada impede de opiniões divergentes, sempre com respeito pelo fato de ele ser o comandante do futebol, o presidente do futebol do Palmeiras. Eu gostei muito, que demorou até na minha visão, mas ele deve ter entendido que é o momento certo. Quando aconteceu, na semana passada, a estreia no time profissional principal do Palmeiras. Eu acho que agora, com o título garantido, ele deveria, digamos assim, brindar a torcida do Palmeiras em todos os jogos, pelo menos alguns minutos, do garoto Hendrik, antes que ele parta, né, para os seus desafios na Europa. É apenas uma opinião, é uma opinião que eu tenho há muito tempo. Eu achei até que ele deveria ter sido levado no Mundial que o Palmeiras disputou junto. Ele tinha lugar no avião, tinha uma poltrona lá, ele poderia colocar o bumbum do garoto para viver, não para jogar, claro, mas para viver esse momento importante que o Palmeiras teve uma participação também marcante na sua história. O garoto ia presenciar a viagem, a ida, a volta, os jogos, a derrota, como se comporta a equipe, dormir talvez no mesmo quarto que o experiente Gustavo Gomes. Essas coisas que, na minha cabeça de Netflix, eu começo a montar. Eu acho que isso seria extremamente importante.